Vamos lá, mais um exercício aqui, na circunferência, AB é o diâmetro, então vejamos onde está esse AB, aqui, AB é diâmetro, perfeito, AM é o lado do triângulo equilátero inscrito, então AM é o lado do triângulo equilátero inscrito, o que isso quer dizer? Tem um triângulo que não foi desenhado aqui, tipo assim, que está inscrito nessa circunferência, ou seja, aí o autor suprimiu esses dois lados aqui e deixou desenhado apenas o AM, é isso, para que ele deu essa informação? Bom, a gente sabe que em um triângulo equilátero todos os ângulos valem 60 graus, se todos os ângulos valem 60, o que interessa para a gente aqui, é esse daqui, por quê? Porque esse ângulo, ele é inscrito e ele olha para esse arco aqui, então quer dizer que esse arco, ele remete ao ângulo de 120 graus, né? Por quê? Porque tem um ângulo central aqui, olhando para ele, está vendo? Então, todas essas informações que foram dadas, é para te falar que esse arco aqui, ó, tem um ângulo central olhando para ele, e quanto que vale esse ângulo central? 120 graus, tá? Bom, vamos continuar lendo, então. BN, ó, que é essa aqui, é o lado do quadrado inscrito. Ah, tá, então novamente ele fez um desenho e apagou o desenho, ó. Então, isso aqui é o lado do quadrado inscrito, então quer dizer que tinha um quadrado aqui, em algum lugar, tá? E a gente sabe que um quadrado, todos os ângulos valem 90 graus. Bom, o que que vai interessar para a gente? É, esse lado aqui, que é o que ele deu, é o lado de um quadrado. Então, vejamos aqui, o que que a gente pode usar? Ó, é, eu não sei aonde estão os vértices desse quadrado. É, no meu desenho aqui, eu coloquei em cima do B, mas eu não sei se vai, não, aqui vai, né? O N e o B, eles são vértices do quadrado, tudo bem. Mas eu não sei aonde que esse vértice vai bater e nem aonde esse vértice vai bater, certo? Não faço a menor ideia. Eu tenho certeza dos vértices N e B. Então, o que que acontece? Ó, os vértices N e B, eu posso falar que, vou até trazer para cá, ó, depois eu apago. Então, eu vou colocar o N e o B aqui, que é esse lado aqui, né? Ó. É, se eu dividir isso aqui ao meio, numa diagonal, eu tenho que esse ângulo aqui vai valer 45. Todo quadrado eu posso fazer isso, né? Então, em especial, quer dizer que se eu tiver um arco aqui, ó, esse arco, ele tem que ser de 90 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ó, ele vem a partir de um ponto que está sobre a circunferência. Então, esse ângulo de 45 aqui, ele é um ângulo inscrito, que é um ângulo, inclusive, que ele está aqui, ó. Se eu puser esse traço aqui, que é a diagonal, esse ângulo de 45 que eu desenhei ali, ó, é esse aqui. Então, a gente tem um ângulo inscrito olhando para um arco NB. Ou seja, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele vale 90 graus. Tá? É isso que está sendo dito para a gente com essa informação. Bom, então, deixa eu apagar. E o que a gente vai concluir, então, ó? A gente vai concluir que esse arco aqui, ele vale 90 graus. Ó, tem um ângulo central olhando para ele aí, valendo 90. Muito bem. Aí, o que ele quer agora? Calcule o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, né, excêntrico exterior, formado pelas tangentes PM e PN, ó, PM e PN. Ok. O que mais que eu posso concluir aqui, ó? Se esse cara é 90, eu posso concluir que aqui também é 90. Por quê? Porque aqui é o restante, ó, isso aqui é diâmetro, né? Aqui é o restante da meia circunferência que a gente tem ali, ó, tá? Sendo assim, esse BN aqui, ó, BM, ele vai valer 60. Olha lá. Então, nesse momento, eu tenho todos os arcos ao redor da minha circunferência, tá? Só com as informações que ele deu de lado de triângulo equilátero e lado de quadrado. Bom, o que ele está querendo? Ele está querendo o ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele vai ser quem? Ele vai ser a subtração do maior pelo menor que ele constrói. Então, olha aqui, ó, vem uma tangente aqui, vem uma tangente aqui. Ele está construindo esse ângulo aqui, esse arco, né, ó, que é 210. E ele também está construindo esse arco inteiro aqui, ó, que é 150. Então, vai ser 210 menos 150 sobre 2. 210 menos 150 é 60. Ah, 60 sobre 2 é 30. Quer dizer que o nosso ângulo alfa vale 30 graus, ok? Mais um aqui. Ó, o pentágono ABCDE, ó, ABCDEA, fechou o pentágono, tá? Ele está inscrito em um círculo de centro O. Então, aqui o centro do meu círculo. O ângulo central mede 60. Olha, ele já assinalou aqui para a gente. Quer dizer que esse arco aqui, ó, é 60 graus. Logo, se tiver um inscrito olhando para ele, ó, vou até rabiscar, vai valer 30, né? Esse ângulo aqui em cima, 30. Então, ele quer saber o valor de x mais y, que é esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui. Beleza! Então, vejamos o que a gente tem. Uma coisa que pode gerar uma ilusão de ótica. Muita gente vai achar que esse triângulo aqui é equilátero. Seria se fosse um hexágono, né? Mas aqui é um pentágono. Então, esse ângulo aqui, sim, ele tem a mesma medida desse. Por quê? Porque aqui é raio e aqui também é raio. Então, aqui trata-se de um triângulo, na verdade, isósceles. Ó, onde esses dois ângulos da base vão ter a mesma medida. Ok, mas não posso falar que são de 60, tá? Bom, mas aí, o que acontece? Como esse ângulo de cima é de 60, ó, como ele é de 60, isso obriga esses dois aqui embaixo valerem 60 cada um. Por quê? Porque a soma deles vai dar 120. Como ambos têm que ser iguais, né? Mesmo valor. Então, sim, eles são 60. E esse triângulo, sim, é equilátero. Então, note, uma coisa é você concluir que ele é equilátero e outra coisa é você achar que ele é equilátero, tá? Então, esse ângulo aqui é de 60 e esse ângulo aqui também, tá bom? Aí, agora, eu vou usar o que a gente chama de visão além do alcance. Como diria o Lion, né, dos Thundercats. Note que aqui a gente tem um ângulo inscrito, ó, que é o Y. Esse ângulo inscrito, ele olha para esse arco aqui, ó. Só que o que a gente não pode esquecer é que esse arco, ele vem de um ângulo central, que é o dobro da medida desse ângulo inscrito aqui. Quer dizer que esse arco aqui todo, ó, ABCD, ele vai valer 2Y, tá? Então, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Vamos tirar esse Y aqui. Ó, esse ângulo todo, ele vai valer 2Y. Tá certo? Ficou meio feio aqui, deixa eu pôr ele mais bonitinho. Aí. Bom, em contrapartida, olha só. Aqui a gente tem um ângulo inscrito de medida X. E ele está olhando para esse arco aqui, ó. Então, esse arco verde todo vai valer 2X, pelo mesmo motivo que aquele outro valia 2Y. Aqui, ó. Então, aqui é 2X. Ah, tá. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? E a gente tem uma outra coisinha, que eu vou até destacar aqui agora, em rosa, que é esse cara aqui, ó, que ele vale 60. Por quê? Por conta desse ângulo aqui que foi dado, ó. Então, vamos lá. Quer dizer que se eu somar o ângulo, o arco, no caso, 2Y, se eu somar ele com o 2X e tirar 60, né? Porque o 60 está nos dois. Essa soma vai dar 360. Concorda? Olha lá. Porque quando você pega esse arco, olha lá, você está pegando o ângulo de 60 que está dentro dele. Quando você pega o arco verde, você pega o ângulo de 60 dentro dele. Então, você está pegando o ângulo de 60 duas vezes, né? Então, e outra? É como se eu estivesse pegando, então, esse marrom com esse aqui, só até aqui, ó. Só que até aqui ele é o quê? Ele é tudo menos 60. E o que é o tudo? 2X menos 60, está vendo? Então, é isso. Sendo assim, então, basta resolver isso aqui, ó. 2X mais 2Y, então, vai dar, passo 60 somando, né? 420. Ah, divide tudo por 2, ó. Então, quer dizer que Y mais X vai dar 210. Ah, tá, que é exatamente o que ele estava querendo, ó. Que é a soma do X com Y. Olha lá. Então, X com Y dá 210, que é a letra D. Certinho? Esse aqui parece ser bem interessante, hein? Ó, Universidade Federal do Espírito Santo. Na figura a seguir, A, B, C e D são pontos de uma circunferência. A corda CD, que é essa aqui, ó, ela é bissetriz do ângulo A, C, B. Ah, tá. Então, ela está dividindo esse cara aqui em dois ângulos de mesma medida, tá bom? As cordas AB, e a C têm o mesmo comprimento. Bom, se elas têm o mesmo comprimento, quer dizer que esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles. Se ele é isósceles, vamos chamar esses ângulos aqui da base, que foram divididos ao meio, em X e X. Então, quer dizer que esse cara vale 2X, né? Porque se ele é isósceles, então, os ângulos da base têm que ser os mesmos, tá bom? Tá, então, tem o mesmo comprimento. Se o ângulo BAD, quem é o BAD? B, A, D. Então, esse ângulo aqui, mede 40, sim, está escrito. A medida alfa do ângulo B, A, C. Olha o alfa aqui, ó. Então, a gente quer saber a medida deste ângulo, mediante a tudo que ele deu para nós. Bom, então, vamos ver o que a gente pode utilizar a nosso favor aqui. A gente já tem, então, que esse ângulo vale 2X e esse aqui também. Na pior das hipóteses, 2X mais 2X mais alfa vai dar 180. Por quê? Porque aqui a gente tem um triângulo. Bom, então, na pior das hipóteses, nós temos isso. O que mais que a gente pode trabalhar? Esse arco aqui, por exemplo. Quem está olhando para ele é o 2X. Então, quer dizer que esse arco, se a gente quiser usar ele, ele vale 4X. Eu estou só trabalhando com vocês algumas coisas que é bom a gente conseguir enxergar na hora de resolver o exercício. Olha para esse ângulo X aqui, inscrito. Ele olha para esse arco. Então, esse arco aqui, ele vale 2X. Que é o AD. Tem aqui também um ângulo X, inscrito, olhando para esse arco BD. Então, ele também vai valer 2X. E a gente tem esse alfa aqui, olhando para esse cara aqui. Como ele é ângulo inscrito, então, quer dizer que esse aqui é o central, vai valer 2alfa. Então, outra coisa que a gente pode concluir aqui. 2X mais 2Y, mais... 2X mais 2X, mais 4X, mais 2alfa, vai dar 360. Gente, não é uma coincidência o fato da soma desses caras aqui. Terem dado 180. Olha lá. 2X mais X, mais X, dá 4X, mais alfa, 180. E olha aqui. 2X, 2X, 4X, dá 8X, mais 2alfa, 360. Tudo é o dobro. Está vendo? Isso é uma consequência. A soma dos ângulos internos de um triângulo é uma consequência disso aqui. Muito bem. Então, fiz isso aqui apenas para mostrar para vocês, de uma maneira um pouco mais lúdica, algumas consequências que a gente tem dentro da geometria. Bom, mas agora vamos ao que interessa. A gente tem aqui um ângulo de 40, que é o único número que a gente tem. Então, quer dizer que esse arco vale 80, certo? Porque ali é ângulo inscrito. Então, quer dizer que esse arco DB, está aqui, ele vale 80. Só que quem está olhando para esse 80? O X, que é esse aqui. Então, quer dizer que 2X tem que valer 80. 2X vale 80. Se 2X vale 80, então X vale 40 graus. A partir do momento que você acha o X, acabou. Eu posso usar esse triângulo aqui, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, a gente vai ter que 4X mais alfa tem que dar 180. Só que como o X é 40, então isso aqui dá 160. 160 vai para o outro lado, o alfa tem que ser 20. Olha lá, letra C, ok?